Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ismael, da Central do Rage. Olá, pessoal. Francisco, do canal Mente de Holder. Deixo o convite aqui para se inscrever no canal. A gente traz conteúdo toda semana sobre investimentos de longo prazo, canal Mente de Holder e no Central do Rage. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Public Storage. Ele é o maior proprietário, operador e desenvolvimento de instalações de auto-armazenamento no mundo. Esse Rage possui mais de 2.500 instalações nos Estados Unidos. Atuando com mais de 1 milhão de clientes. É um ponto que a gente vai explicar um pouco o que é o setor de armazenamento de utensílios nos Estados Unidos, até porque é algo que a gente não tem aqui no Brasil. Esse Rage faz parte do S&P 500 e também a empresa foi fundada em 1972. É bem bacana esse conteúdo, Ismael. O pessoal tem que entender porque esse setor é muito diferente aqui para nós. No Brasil, nós não é comum ainda. Mas nos Estados Unidos, cerca de 10% das famílias utilizam isso. E os estados que têm o maior crescimento e a maior demanda desse tipo de armazenamento é o estado da Califórnia e o estado da Flórida. E, inclusive, o Public Storage é bem posicionado lá. Hoje, o Public Storage tem uma infinidade de imóveis. Ele possui até participação. E, como vocês estão vendo, eu uso endereço. Eu uso endereço em Nova York, em Los Angeles. Enfim, é um setor que não tem uma barriga grande de entrada. É muito fácil de construir um prédio desse tipo. É fácil, em termos de regulamento também, não tem tanta dificuldade assim. A maior vantagem é o posicionamento dentro do mercado. Então, o REIT de Self Storage, ele precisa estar próximo ao seu cliente. Em geral, são pessoas que não têm espaço em casa para armazenar. E aí, elas procuram esses prédios, esses imóveis. Vale lembrar que ele teve um crescimento muito forte aí, depois da crise do subprime. Porque as pessoas acabaram perdendo as suas hipotecas. Precisavam se mudar. E, com isso, mudar para locais menores, enfim, apartamentos. E não tinham onde guardar as suas pertences. E aí, acabaram procurando esses self-stories, que teve uma demanda aí muito forte. E esse é um ponto que a gente traz aqui, principalmente, através dessas fotos, para explicar para vocês o que é um REIT de armazenamento. Eles, basicamente, possuem e gerenciam instalações, além de cobrar aluguel desses clientes. Ou seja, eles alugam esses espaços, geralmente em grandes centros urbanos, para as pessoas alocarem algo que elas precisam guardar em algum espaço. Então, isso é muito comum nos Estados Unidos. E é algo que está crescendo. A gente já vê nos grandes centros do Brasil. Mas, claro, a gente tem muito a amadurecer ainda. Então, a gente traz para vocês um pouquinho de como é isso. E também alguns exemplos de locais desse REIT. A gente tem um exemplo aqui na Flórida, Los Angeles e também em Nova York. Então, são pontos que a gente vê que tem muita demanda de pessoas e que tem demanda também por esse tipo de serviço para esse REIT. Ele possui cerca de 2.800 propriedades. Uma coisa importante a se levantar aí é o tamanho dele. Os REITs de self-storage, os cinco maiores que a gente pode lembrar, eles juntam e representam cerca de 18% do setor. Ou seja, é um setor bastante pulverizado. A grande vantagem do Public Storage é o tamanho dele. Então, ele consegue hoje se posicionar em locais muito dentro ali de cidades grandes, como o caso de Nova York. Ele possui alguns prédios em Manhattan, no Brooklyn, que é difícil ter outro pegador com esse tamanho. Então, ele é muito grande. Então, só para a gente ter uma ideia, a receita dele é de 2,8 bilhões de dólares. Então, é um REIT gigantesco que a gente tem que levar em consideração. Como eu falei, é um setor que não tem muita barriga de entrada. Então, a economia de escala é algo relevante dentro desse setor. O Public Storage acaba conseguindo se aproveitar disso. E aqui a gente tem aí o posicionamento dele do território americano. Uma das duas maiores posições dele é a Califórnia e o estado da Flórida também. Possui mais de 2.800 propriedades. Vale lembrar também que ele, hoje, está presente na Europa. Apesar de... Esse tipo de imóvel é relativamente novo por lá. Mas ele está se aproveitando e crescendo lá. Uma coisa relevante que eu gosto de lembrar é uma participação que ele possui em Pass Business. Quem não lembra aí, Pass Business é um REIT industrial que, inclusive, ele é bastante conhecido por ser o REIT sem dívida, um único REIT que tem a dívida zerada. E Public Storage tem ele com uma participação grande até dentro desse REIT. 40% Então, isso é algo que a gente tem que se considerar aqui quando a gente pensa em Public Storage. Ok? Vamos lá. E um ponto que a gente traz para vocês aqui é em relação aos novos locais e valores de construção que esse REIT está investindo, ele está alocando. Então, a gente já vem vendo uma migração tanto das partes urbanas para os subúrbios dos Estados Unidos. E como o Ismael passou, esse REIT está muito posicionado nas partes costeiras e na Flórida. Então, a gente vê uma nova alocação de novos locais, de novas propriedades que não estão estabilizadas hoje no pool desse REIT que eles estão colocando em operação e que está sendo valor construído nos últimos anos. Então, esse é um ponto muito importante para fazer uma análise de posicionamento do REIT agora para longo prazo. Aqui, o que a gente tem é um tempo de equições, é um ponto que ele vem gastando aí. Como eu falei, com a crise subprime ali em 2008, 2009, a gente teve uma demanda crescente por esses REITs. Não só REITs, né? Porque a grande parte dos operadores não são REITs. E o que aconteceu? Em 2013, ele injetou aí bastante dinheiro como a gente pode observar no intuito de fazer novas aquisições. Até porque esse setor ele é muito dependente, assim, é um dos setores que eu considero mais que exige muito da administração flexibilidade porque ele tem que acompanhar o movimento do mercado. Hoje, por exemplo, o que a gente observa é que com a tendência do home office, as pessoas talvez se mudem mais para o subúrbio, né? Até as pessoas lá no Califórnia já estão começando a migrar para o subúrbio, procurando estados onde você tem um imposto menor. Então, o REIT tem que estar muito atento a isso. E como é muito fácil fazer uma construção de um self-storage em geral, eles precisam ter caixa, né? Eles precisam ter essa flexibilidade de gestão e de financeira para poder conseguir novos parceiros. E uma das grandes vantagens que eu fico conversando ali com o pessoal que pega junto com o self-storage é que a administração é muito próxima, né? Ali dos compradores. Então, ela acaba tirando ali do intermédio muita questão de corretagem porque ela tem um... Ela é um REIT bem antigo, então eles conseguem ter essa proximidade ali com os proprietários de terrenos, imóveis, né? Ok? E entrando para vocês aqui um pouquinho a mais a fundo na análise, a gente vê que esse REIT ele tem um yield mais ou menos de 8 dólares por ano. Nesse gráfico a gente traz o dividendo trimestral que é mais ou menos de 2 dólares, então ele faz pagamentos geralmente trimestrais e que a gente traz dois pontos. A primeira é a manutenção desse dividendo desde 2017, então a gente vê que ele não aumentou o pagamento de proventos aos acionistas nos últimos dois anos, porém, a gente vê também que essas ações, esse REIT, ele está sendo negociado com um prêmio em relação aos pares. Então, a gente vê esse prêmio principalmente porque ele é justificado pelo desempenho bem consistente do REIT nos últimos 10 anos, além de ter um histórico super comprovado de resultados. Então, o mercado ele já precifica um pouco desse desempenho muito próspero do REIT nos últimos anos. Então, a gente vê um yield médio de 13,7% todos os anos de pagamento de proventos e também ele deve se desinficiar agora com a queda de juros nos Estados Unidos. Aqui, a gente vê um ponto super importante no REIT que a gente traz o baixíssimo endividamento em relação ao EBITDA. Então, a gente vê que esse REIT ele é super bem posicionado ou seja, ele tem caixa e também a questão do custo financeiro dele é muito baixo para fazer novas aquisições. Então, geralmente a gente vê os REITs que eles são mais endividados e se a gente vê essa questão desse REIT ele está num setor digamos assim mais comoditizado ou seja, com barreiras de entrada não são tão difíceis de entrar nesse mercado é mais ou menos construir um galpão e colocar para alocar espaços. Então, a gente vê como um desafio muito grande para o REIT eles estão sendo muito bem nessa relação dívida líquida sobre EBITDA. Então, é um ponto super importante de trazer na análise a capacidade financeira que esse REIT tem de fazer novos aportes também no prosseguimento da operação. Com relação a essa dívida eu gosto sempre de salientar que a gente pode até levar para o PES Business porque o PES Business é um REIT que ele tem uma dívida zerada e que desde que o Public Storage começou a ter participação nele a administração vem nesse sentido de zerar a dívida e como você falou aí mas o que eu gosto de lembrar é o próximo ponto aqui que apesar de o Public Storage possuir uma dívida EBIT bem baixa de uma vez sempre manteve abaixo ele é um dos REITs que mais possuem ações preferenciais 13 classes o que isso quer dizer pessoal? quando você tem as ações preferenciais nos Estados Unidos elas são um pouquinho diferentes do que a gente conhece aqui no Brasil lá apesar dela transmitir o patrimônio ao acionista ela está mais ligada de certa forma a dívida porque enquanto uma dívida ela tem prazo determinado para vender os REITs fazem a emissão de ações preferenciais e ela lógica ela tem preferência no pagamento de dividendo e aí ele não tem prazo de resgate ele pode resgatar essa ação preferencial no tempo que ele quiser ou até mesmo essa ação preferencial pode se tornar uma ação ordinária com o tempo mas se a gente for fazer um cálculo aqui eu fiz um cálculo aqui na mão a dívida ebita dele hoje se eu fosse considerar as ações preferenciais como dívida estaria quase seis vezes então ainda estaria ali dentro do que a gente considera o normal para os REITs a média dos REITs mas a nota de crédito dele apesar de ter uma nota de crédito excelente acaba não levando em consideração essas ações preferenciais que ele possui aí lógico que a gente não está falando de falência aqui do REIT que é um REIT muito grande mas é importante a gente sempre se atentar a esse tipo de métrica aqui ok e aqui pessoal a gente traz como eu já falei um pouco do histórico super comprovado de resultados desse REIT nos últimos anos então a gente traz uma comparação com o VNQ então a gente vê que ele historicamente ele performou muito melhor que o VNQ em todos os anos então a gente vê que ele conseguiu gerar muito mais valor e o mercado já precificou já está precificado esse prêmio em relação aos pares e também ao VNQ principalmente pela capacidade de geração de valor também de pagamento de dividendos então o REIT acho que ele tende a se valorizar muito mais que o ETF exatamente essa comparação com o VNQ é desde o VNQ porque o Public Storage é bem mais antigo que o VNQ em listagem na bolsa mas no próximo que eu queria trazer é uma comparação entre o PSA que é o maior Public Storage e os outros quatro REITs eu não coloquei National Storage Appliate porque ele é um REIT mais novo mais ou menos em 2016 mas se a gente observar a gente tem roxo nos últimos 10 anos é o PSA o Public Storage então ele é o termo menor valorização entre os quatro grandes REITs de Self Storage o maior deles inclusive é Exospace seguido aí por CubeSmart em azul e Live Storage em verde quando eu falo desse setor e desses quatro grandes porque eu gosto muito de Exospace porque quando a gente pensa em REITs Self Storage uma das coisas que a gente falou aqui é questão de flexibilidade de acompanhar movimento de mercado e pro Exospace ele tem uma característica interessante porque ele grande parte do portfólio dele não é dele ele simplesmente o pega pra terceiros então ele consegue vender aquilo ali e se adequar em uma região de forma mais rápida por exemplo que o Public Storage já que o Public Storage se aproveita do seu tamanho e da sua rede de relacionamento que ele possui pra manter o seu portfólio ali e por isso que ele é uma das menores rentabilidades do setor quando a gente compara nos últimos 10 anos ok então pessoal trouxendo pra vocês um pouquinho aqui nessa análise o que tu acha Ismael do Robert ah eu acho muito bom mas na minha opinião não é o melhor do setor entendeu então porque eu quando eu olho pro setor eu sempre penso em flexibilidade esse setor ele precisa de uma gestão muito rápida no gatilho ali igual no Velho Oeste então tem que ser rápido ali pra poder movimentar o seu portfólio e seguir as tendências do mercado e o que a gente observa hoje é uma tendência de mercado que é uma movimentação em direção ao subúrbio então é um REIT hoje que não consegue se posicionar no subúrbio dos Estados Unidos e de repente tá perdendo aí um crescimento robusto no futuro até porque esses REITs eles não tem um crescimento interno ou seja um crescimento de aluguel muito alto porque quando você aluga aquele espaço tanto faz de quem tá alugando o importante é estar perto da sua casa é o primeiro ponto e o segundo ponto é o aluguel então essa flexibilidade é importante por isso que eu ainda considero mais outros REITs do setor é um bom ponto eu prezo muito pela questão de histórico dele mas eu também fico um pouco assustado principalmente em relação a comoditização desse setor e também uma facilidade de encontrar novos concorrentes e barreira de entrada então isso é algo que me assusta um pouco nesse REIT nesse setor específico até porque a gente já vê alguns concorrentes com o modelo Asset Lite que vem muito mais a tendência de colher bons frutos em relação a essa operação tá bom pessoal agradeço muito qualquer dúvida deixa aqui nos comentários aproveita para se inscrever no canal e a gente fica para a próxima qualquer dúvida deixa nos comentários para o próximo vídeo a gente já trazer aqui para vocês isso aí pessoal deixa nos comentários o vídeo que vocês querem para próximas semanas e um abraço segue a gente lá Central do REIT e o Mente de Holder até mais valeu